Jornal da Manhã O programa Gilberto Barros Muito boa noite Brasil, boa noite a todo mundo acompanhando a nossa TV Leão Rádio Leão ao vivo, a partir de agora desde o centro de São Paulo para todo mundo Você que recebe o nosso sinal através da internet, por favor, passe o seu recado no nosso WhatsApp Ou mande o seu recado ao vivo aqui para que a gente possa conversar, para que a gente possa se informar Dar um boa noite gostoso a vocês Deixa eu primeiro mandar um coração, mandar meu coração, meu coraçãozinho É que o dedo é gordo, então pega o positivo do lado também, mas sou eu mesmo, pronto Mandar abraço para vocês, eu quero vocês conversando, eu quero vocês trocando ideias Estamos falando das coisas que estão acontecendo e quantas coisas estão acontecendo O Brasil do esculacho, nós já estamos vivendo já o Brasil pós-bomba atômica do esculacho Passou Lula, passou Dilma, passou Temer, o Brasil do esculacho Está aqui, inacreditável a capa da Revista Verde Eu já vi essa banana na Revista Verde em alguma época aí Essa montagem de banana aí, o país das bananeiras, das bananinhas A Justiça Brasileira Que ridículo, ó O boneco com aquele martelinho na mão de carnaval Com os apetrechos de carnaval, máscara de carnaval Porque tudo virou um circo realmente Na Justiça Brasileira Lamentavelmente Justicinha sem vergonha Poder Judiciário do Brasil Ficou por último, mas Não porque ficou por último É menos Avacalhado que os outros poderes E por conta disso aí o povo começa a se manifestar Chega uma hora que não dá mais para aguentar E hoje pipocou em todo o Brasil Em vários pontos do Brasil O movimento dos patriotas Eu me engajo neste movimento Só não fui lá para marginal Tietê Porque não tinha coisa para fazer aqui E a serviço do Brasil Da brasilidade A serviço da minha nação A serviço da minha pátria Então eu fiquei aqui Mas se não eu estaria lá com eles Vestindo a minha bandeira também Porque a nossa bandeira jamais será vermelha A nossa bandeira jamais será vermelha Vermelho é o nosso sangue E se preciso for Derramaremos pela pátria amada Brasil Por nossos filhos e por nossas famílias A sem vergonhice já tomou conta de tudo A cara de pau já tomou conta de tudo Para esta revista denunciar esta sem vergonhice É porque a coisa se Enxacoalha Mas de um tal Uma tal sujeira Que a gente fica Perplexo Hoje pedi para a produção ligar para o Flávio Prado Também meu guru Porque eu recebi aqui Um Um e-mail Recebi aqui Um comunicado Depois eu estava procurando E vi também nas páginas Da internet Teria A autoria teria vindo Ou sido Ou sido Perdão De um repórter do ESPN Segundo O site ali Já já vou entrar Esqueci o nome do site É facinho É jornal do Brasil Não É Diário do Brasil Ponto org Diário do Brasil Ponto org Que a Croácia teria vendido A Copa do Mundo Para Para a FIFA O que eu não acredito E o Flávio Prado Pedi para ouvi-lo E ele prontamente disse Isso é coisa Toda a Copa acontece isso Isso é uma fofoca imunda É por isso que o futebol E é por isso que esse Brasil Está desse jeito Se bem que não foi o Brasil O mundo está rodando a notícia E rodando a notícia também Maravilhosa Do R Do Ronaldo 7 Vestindo a camisa Da velha senhora A Juve A Juventus De Turim De Torino Recebendo O português O Ronaldão Impressionante 33 anos de idade O cara Existem pessoas Que nasceram para Baixar a cabeça Achar que está tudo errado Achar que nada vai dar certo Que Deus não olha para ele Já põe Deus na história Quando não dá certo Põe Deus na história Quando dá certo Aí compra jatinho Casa Mansão Não sei o que Não sei o que E esquece de Deus A verdade é essa E não é Uma deferência só Dos ricaços De todo mundo O saúde está boa Esquece Quando dá um problemião Em cravar Ah Deus E Deus E não sei o que Mas ele acho que já acostumou Com isso aí Ele acho que já acostumou Com isso aí Vamos conversar E começar o nosso papo A nossa conversa Vai para Cléce Pinheiro Ela não falou de onde é Márcia Do Paraná Qual é a cidade Márcia Do Paraná Maxonder Rodrigues Deixa eu ver de onde é O Maxonder Rodrigues Santos Vamos Brasil Não falou de onde é Não falou de onde é Né Quero dizer que esse canal E esse jornalista E esse apresentador Apoia o movimento Que está sendo implantado No Brasil O Ordeiro Né Tem muita gente dizendo A polícia desceu Cássia É mentira Estou acompanhando ele aqui Estou acompanhando em todo o Brasil Eu só não concordo Com a obstrução total Da pista Porque o trabalhador brasileiro Que não quer participar Do movimento Não tem nada com isso É só isso Né E pelo que eu vi hoje à tarde Aí Entre os pechizos Que RT Que ETP Que não sei o que Fecha tudo E não sei o que Vamos fechar agora Que está a hora de saída Do trabalho Não Aí eu não concordo Né Eu acho que tem que se manter A ordem E o direito de ir e vir Deve ser sim Preservado E é preocupação Do movimento Tem muitas organizações Patriotas Não sei o que Tem militar Civil Tem todo mundo envolvido Né Todos Como eu Completamente Contra os três poderes Da nação Não contra os três poderes Contra O que está Empodeirado Em Brasília A nojeira Que virou O Planalto E as coisas Da nação E as coisas Do Estado Também Porque o Estado De São Paulo Está se aproveitando Atenção Você que tem Empresa Você está sendo Assaltado Pelo Estado Pelo Estado De São Paulo Mas é lei federal Você está sendo Assaltado Você que tem Empresa Que tem Frota Que tem Carros Que tem Viaturas Como eu tenho aqui Nós estamos sendo Assaltados Pelo Estado Assaltados E tudo Em constitucionalidade Na lei A inconstitucionalidade Sendo Sendo levada Na lei O que é um absurdo É um roubo É uma sacanagem Estou dando uma floreada De tudo que nós vamos falar hoje Por exemplo O preço dos alimentos A tal da inflação Que eles insistem em dizer Que a inflação está baixa Que nada mudou Que está regredindo E está uma mentira Deslavada Viu uma reportagem hoje Se não comer arroz O brasileiro vai comer o que? Se bem que a gente Não pode ser levado também Por essa mídia Que interessa O lado O lado financeiro Da situação atual Eles vão levando A gente Para determinar A gente não pode ser levado A gente tem que ter Informação A gente tem que ter Clareza No pensamento Então por favor Prestem atenção No que acontece Na sua vida Porque se você Não cuidar da tua vida Quem é que vai cuidar? Eu? Sai pra lá Jacaré Vou cuidar Não cuido bem Da minha direita Vou cuidar da tua? Agora do Brasil Todos nós temos que cuidar E a gente vê um povo Que vai 4 milhões De pessoas Para a Avenida Paulista Para festejar A homossexualidade Das pessoas O que eu acho Também um direito delas Mas não sai às ruas Para defender o país A família Contra Essa Cambada De vagabundos De vadios De comunistas Que estão assaltando o Brasil Eu estava vendo aqui Numa na rede Algumas pessoas Dizendo Sai pra lá No Brasil Não tem comunismo Não tem Isso que eles estão fazendo Aqueles ignorantes No bom sentido da palavra Sem ofensa Eu sou uma pessoa Que respeito Até Todas as categorias Todas as categorias Todo gênero Todo respeito Não significa que aceito Respeito Não significa que concorda Não significa que concordo Então preste atenção O que está acontecendo O que está acontecendo ao seu lado Preste atenção nas coisas Que o Brasil está mandando O Supremo está Avacalhando o Brasil Né Vamos começar a conversar agora Por exemplo Dias Toffoli Vai assumir em setembro A presidência do Supremo Tribunal Federal Ele não tem qualquer condição De assumir uma presidência Do Supremo Tribunal Quem é você Para dizer isso Gilberto Um cidadão Que tem o direito De opinar Apenas opinar Apenas opinar Esse cidadão Foi Empregado De José Dirceu E teve a pachorra De assinar A liberdade De José Dirceu Quando o Supremo Já tinha Votado E ganho em maioria E ganho em maioria A condenação E já o cumprimento Da pena Em segunda instância Em colegiado Em resolução De colegiado E a quarta turma Lá O pessoal Lá Regional De Porto Alegre É um colegiado Né Então Uma pessoa Que faz isso Uma pessoa Que já foi Empregado Do José Dirceu Já foi advogado Do Lula Do PT Daquela organização Que a própria Corregidoria Geral da União Diz que é Uma organização Criminosa Nunca na história Da humanidade Se viu Tanta armação Para Tomar Dinheiro Público Através de corrupção De corruptos E corrompidos Como fez Na recente História Do Brasil Lamentavelmente E a revista Veja Denuncia Tudo isso aí Tudo isso aí Bizarrices Exageros Chicanas Brincadeiras Devorteios Palhaçada Tem aqui A cronologia Da palhaçada De domingo Quando Aquele cidadão Tem que se descobrir Como e por que Foi isso A história Da palhaçada Foi armada A de domingo Passado No famigerado 26 Foi armada Essa data Estava marcada Foi armada E está tudo Aqui na veja Que coisa Impressionante Favreto Tem que ser Investigado Ele tem que dizer Onde é que ele Descobriu Essa peça Toda Que ele inventou Aí Para burlar Tudo e todo O bom senso Tudo Leia Foi driblando Virou uma baderna Virou uma anarquia Virou uma anarquia Como anarquia Está o sistema De cobrança De multas Aqui em São Paulo Que nós vamos falar Daqui a pouquinho Então Isso impressiona Isso impressiona Impressiona também O dono Da Riachuelo Ter tirado O time Eu estava ouvindo Rádio hoje Dando entrevista Está viajando Está passeando No exterior Rico é um negócio sério Né cara O cara estava empenhado Numa coisa que ele disse Que era muito importante Para o Brasil Que todo mundo tinha que entender E que ninguém entendeu Ah então o senhor está Estou na Europa Ai meu Deus Mas o senhor não ficou Para explicar Que o senhor desistiu De ser presidente De ser candidato Esse negócio todo Não Sabe o que é Eu estava lá em casa pensando Eu comecei a fazer um discurso Aquele negócio todo E eu estava Numa 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 Campanha Para esclarecimento Da população E a população Não quer esclarecimento A população Não quis me ouvir Aí chegou a pesquisa Me bicou Não teve 1% E aí Ele não falou Por causa disso Ele falou que Acho que não é a hora Estou voltando lá Para a minha empresa Estou voltando Para as atividades Empresariais E tal Porque acho que não é a hora Não A gente tem que Ele se ferrou A verdade é essa O partido que ele escolheu É um partido Nanico Partido ruim E agora Esse negócio De divisão De dinheiro Os candidatos Agora tem que ser Poupudos Tem que ter Uma renda própria Na eleição Tem que saber Como é que ele vai Justificar Os milhões a mais Gastos Tem que ter Os milhões a mais Aquele negócio todo E ele saiu Era um cara Consciente Era um cara Que tinha que estar ali Explicando Porque qual é o nome dele É Flávio Rocha Não né É esse Pois é Até o latino Entrou na campanha dele O latino tem macaca nova Vocês sabem A gente está dizendo aqui De 100 mil reais Custou Será que foi tudo isso Ou será que foi O jingle Para fazer Para o menino lá O cantor fala Que o jingle Para o pré-candidato É a sua nova macaca Sim É 100 mil reais O jingle ou a macaca A macaca Então tá bom Então tudo isso Tem acontecido no Brasil E a gente tem que ficar Exatamente esperto Com tudo que está acontecendo Tem gente que não aguenta mais Sábado fizeram Uma manifestação No Ibirapuera Esses patriotas Não foi ninguém Aliás o brasileiro É um povo acovardado Um povo cansado Um povo Brocha Froxo Que não sai à rua Assim facilmente Só para ir Na parada gay Na parada gay Eles vão Eles acham engraçadinho Eles querem ver Eles são Ou eles Acham que Multicolor é bonito Aquele negócio todo Respeitando o gosto De cada um Mas eu acho também Que deveriam se preocupar Com o avanço Né Desse cancro Que está Corroendo Agora poucos Já foi mais Alguns países E tirando dele A liberdade E está aí A Venezuela Que não me deixa mentir Né A vontade da Colômbia De fazer também Acabou a Copa do Mundo Vocês viram o Putin Como é que está lá Os repórteres Dizendo aí Acabou a Copa do Mundo Agora estão tocando O pau nos negros Aqui Voltou a ser severo O regime lá Da Rússia Vocês que não se cuidem Não Né E a Havana Que não deixa os caras Ter carro próprio Que não deixa as pessoas Terem Propriedades E que agora Estão votando Com esse novo governo Novo presidente De Cuba Estão votando A possibilidade Da população Ter direito A certificar De propriedade Das coisas Carro Casa Esse negócio todo Mas a família Castro não vai Mas não me Em hipótese alguma Abrir mão Da teta gorda Que o povo Deixou ele sentar Né Ele pode comer Caviar importado Do mar de Bering Ele pode comer Peixes exóticos Carne de De boi tratado No interior Do Mato Grosso Levado pra lá Da Nova Zelândia Uma das mais gostosas Carnes bovinas Que é De um brasileiro Evidentemente E por aí afora E por aí afora Mas o povo não pode O povo não pode Sentir o gostinho Você sabe que em Cuba Você não pode nem Dar de presente Alguma coisa Você não pode mandar Por exemplo Estou doando Pra instituição Da PAI Lá de Cuba Que cuida de crianças Estou doando Um caminhão De arroz Um caminhão De feijão Não pode Você não pode Isso não chega lá Existe um escritório De governo Para doações E eles vão ver Se é pra levar Pra lá Ou se é pra guardar No depósito do governo Imundice Né Sanguinários Sanguinários De pouca gente Fala disso E tá tendo lá o que? O Fórum de São Paulo Agora A Gleici tá lá Com mais um Com a Dilma Li hoje Aqui na internet Que ela tá lá Com a Dilma Os comunistas Estão reunidos Tentando Fazer que Toda América Latina Seja Socialista Conversa fiada Né Conversa fiada Aquela conversinha Pra boi dormir Onde A parte deles Eles Defendem E jogam a sua Jogam a sua Casa Né O futuro Do teu filho Da tua família O emprego Do teu marido A estabilidade A liberdade De ir e vir O direito Da imprensa Ser livre Eles jogam Ladeira abaixo O resto Que se dane o mundo Que o meu nome Não é Raimundo Isso é lamentável Isso é lamentável Parabéns A revista Veja Que teve coragem De denunciar O esquema Todo Justiça Brasileira Por que chegamos A esse ponto A quem interessa Está aqui a palavra Desmoralização Do poder Judiciário Brasileiro Quantos juízes Estão me ouvindo Agora Ou vão Saber que eu Disse isso Quantos juízes Seu doutor Chiquinho Em Flórida Paulista Que saudade Ele está aposentado Nem sei se está vivo Queira Deus que esteja Juiz de verdade Onde a toga Pesava Onde a batida Do martelo Na mesa Ecoava Feito uma bomba Atômica No coração Do desgraçado Do condenado Que matou Que roubou Que enganou Onde a amoralidade Ou a imoralidade Imperava Nos meios Subversivos Da sociedade O que é Meios subversivos Da sociedade O sujeito Não tem condição Ele não suporta Viver Junto com outra pessoa Ou junto com outra Comunidade Ou junto com outro Grupo de pessoas Então ele rouba Ele mata Tudo em nome do que? Dele mesmo Do egoísmo Do egocêntrico Do egocentrismo Isso está acontecendo Muito no Rio de Janeiro Isso está acontecendo Muito no Rio de Janeiro Saudade dos juízes Um abraço Aos juízes de verdade Aos juízes do interior De São Paulo Pessoas doutas Aos bandidos não Aos picaretas não E como tem E como tem Por isso eu não gosto De generalizar Mas lá em Brasília Os onze Estão aprontando Uma lambança Tem as exceções Entre os onze Tem as exceções Mas tem um trio Mocotó lá Um quarteto em si Se colocar a mulher junto Pelo amor de Deus Como é que pode? Será que não tem A sacada De saber Que o povo Tem sacão? Tudo bem Que o brasileiro Não teve guerra Se tiver arroz De feijão Para comer Ele come Se não tiver Vai só arroz Se não tiver Também vai só o só O pão com taio Também Se não tiver pão Vai só o taio Né? Como diz o O nenê Simão Lá de De Santa Isabel Uma vez pra mim Se não tiver Vai de nosquinho Né? Acabou Cruzou com ele Na campanha política Abraçou Levou ele Para tomar café Em casa E o nenê Simão Lá de Santa Isabel Uma figura doce Um político Poético Um político Romântico Do tempo Da política romântica Tinha sacanagem? Tinha Tinha armação? Tinha Mas não tinha Associação criminosa Não tinha Né? O nego descobriu O nego devorvia E correspondia Processo E agora Não tinha Essa sujeira Imunda Onde as verbas De comissão Saíram do zero Vírgula Qualquer coisa E foram Para a maioria Ultrapassaram 50% Imundos Vagabundos E ele foi Tomava café Na casa Do caboclo Lá no sítio Toma um cafezinho Aí na saída E tal Se eu for eleito Passa lá na prefeitura Tomar um café Conosco O caboclo Tô obrigado Simão Tô obrigado Foi eleito Simão Dia desses Aí bateu Na porta Da prefeitura De Santa Isabel O caboclo Dizendo Para a moça Eu quero falar Com o seu prefeito Se o Simão Tá me esperando Mas o senhor Quer falar Com ele Qual é o motivo Não Ele me Me chamou Aqui Tomou um cafezinho Com ele E tal O negócio todo Simão Tava vindo Ô Tião Tá bom Como é que vai A roça Serve um café Pra nós Ele pegou A xícara de café E ficou esperando Ficou esperando Falou Olha Rezei Pro você ser eleito Que eu quero Experimentar esse negócio Que você prometeu Pra mim Ele ficou assustado O que é que eu prometi O Tado Nosquinho Que Nosquinho Você mandou Tomar café Conosco Queria Estou esperando Aqui o Nosquinho Tomar um café Com o Nosquinho Não É conosco Café Com o Nosquinho Vim aqui Esperei Rezei Pro você ser eleito Pra conhecer Que gosto Tem esse Nosquinho Que você falou Que ia Servir no café Aí Quem gostou Faz barulho Aí É isso aí Mandar Mandar beijo Querido Leonardo Cabral De Niterói Marcelo Carbone Militares Nas ruas Já E civis Também E civis Também Tem uns vagabundos Aí que faziam Parte De um grupo De terroristas Do Brasil Na época Em que o regime Era militar Não era ditadura Militar Era o regime Militar Pra consertar As coisas aí Que também Queriam matar Mais do que Olha Matar Sumiu Não sei quem Tem que levantar Verdade Na era Militar Tem que levantar Tem que ser Assumida Toda a responsabilidade Da violência Obtida aqui Mas a violência Foi gratuita Pergunte pro seu pai Se ele sofreu violência Pergunte pro seu irmão Mais velho Se ele sofreu violência Quem é que a gente Viu vítima de violência Quem violência Pregou Quem violência Financiou Quem violência Foi buscar Entenderam? Porque os caras Que queriam a violência A qualquer custo Andavam pelas ruas Fumando maconha Não tinha facilidade Da cocaína Mas se tivesse Era o que eles queriam Ah, muitos artistas Foram exilados Fui exilado Não sei aonde Por quê? Ah, mas foi duro Claro que foi Também acho que Não devia ter sido Tão duro assim Mas foi duro Na medida de quê? Qual é o ponto De referência Da dureza? Ou queriam dar tiro De canhão E que a resposta Fosse estilingue Como está fazendo Algumas cidades Da Venezuela Vocês sabiam disso? Que o governo Desarmando a população Como fez no Brasil Preparando pra tomada Inclusive de armas Do regime Comunista Pra que a população Tá na cartilha Do comunismo Isso Desarme Primeira a população Invista no jovem Pregue a pornografia Pra desestabilizar A família Eu posso ter Cara de tonto Mas a cartilha Eu li Não me sinto Uma pessoa Totalmente Informatizada Ou informalizada Mas eu sei Bastante Li bastante Busco informação Bastante Não vão me enganar Com um discursinho Fácil Não vão me enganar Com promessinha Que foi feita Há 13, 14 anos Atrás E que na verdade Iludiu o povo Do Brasil E tá achando Que 60 mil reais É dinheiro Pra sustentar Uma família Ao invés Da dignidade De um emprego Pra que o sujeito Possa através Da livre iniciativa Ganhar Quanto ele achar Que deva ganhar E ganhar E com o que ganha Achar O que e quanto Deva gastar E em que gastar Niterói Leonardo Carinho Marcelo Carbone Luciano Eiras Pessoal fala da onde De Miranorte Tocantins Júnior Branquinho Jocimar Rosa Boa noite Campo dos Goitacazes Gente Vou voltar a dizer Pode perguntar Aqui embaixo Eu quis ir lá Se bem que eu acho Que lá não era lugar Não concordo Em prejudicar Trabalhador Que tá no vai e vem Porque a autoridade E os três poderes Não estão passando Pela marginal Tietê Vão fechar São Paulo Vão parar São Paulo Dentro da ordem Qualquer manifestação É válida E tem o meu apoio Sempre teve Sem violência Alguma Com amor A essa Bendita e maravilhosa Pátria E por amor A ela Estão jogando Fora tudo Estão Ultrapassou Todo e qualquer limite Ultrapassou É só pegar Jornais Ou a imprensa Inventa isso aqui Ou nós da imprensa Inventamos isso aqui Um abraço Para os repórteres Sem fronteira Um grande abraço A uma das mais sérias Organizações Do mundo Que é Repórteres Sem fronteira Um monte de gente Que é E a gente não sabe Que é Parabéns Aos companheiros Que levam Informação E sofrem Como nunca sofreram A violência E a morte No mundo inteiro Nunca se matou Tanto Nunca se É É Pregou violência Tanto no mundo Contra a imprensa Como agora Na era de agora Mas nunca a imprensa Foi Tão bem usada Como está sendo usada Agora Até os de esquerda Direita e no Brasil Não tem isso Vocês já sabem Que eu estou falando Já já falamos sobre isso Mas no mundo Enfim No mundo Enfim Os olhos do mundo Você sabe O que acontece lá Na Rússia Na Copa do Mundo Porque a imprensa Traz Você sabe O que acontece No Afeganistão Lá no armazenzinho Onde caiu Aquela Porque a imprensa Mostra Você sabe Por exemplo Que o cartório Se negou A registrar Um bebê Com o nome De Bolt E a justiça Exigiu o registro Porque a imprensa Está mostrando E é isso Que importa Gente Vamos Para as ruas Brasileiros Com bandeira E camisa verde Amarela Porque a nossa Bandeira Jamais Será vermelha Os militares Que estão também Meio Aquartelados Não estão Mas estão Acovardados O pessoal Está reclamando Muito Da falta Da atividade Não precisa Por farda Não Pode ir Como um civil Como um cidadão Estou mentindo Pode ir Como um cidadão Brasileiro Que tem direito De se manifestar Porque não Se está falando De violência E nem de tomada Com sangue Agora Nós estamos Querendo retomar O nosso Brasil Para que ele continue Naqueles trilhos Que tinha De 20 anos Atrás Sei lá de quanto tempo Atrás Que a gente era feliz E não sabia Onde essa Marginalizada Toda aí Tem que rapar Eles gostaram Do poder Comer um pouquinho Do prato E nós somos Os verdadeiros E únicos Culpados De tudo Que está acontecendo Com eles ali Nós fomos traídos? Fomos traídos Eu fui traído Mas o meu não venceu Você foi traído? Muita gente Foi traída Então nós vamos Tirar quem nos traiu Colocar gente Do bem Mas como disse O Collor O Brasil não vai mudar Politicamente O povo Continua ignorante Continua Querendo errar Continua vendo errado E continua com medo Não pode ter medo Medo da verdade Da justiça Da coisa boa Medo de poder Ter uma vida Para sair de noite Sem olhar dos lados Desesperado Medo de poder Falar no telefone Na rua Sem ter a certeza De como tem agora Esse cara que estava No Ibirapuera Ontem Fazendo Ontem à noite Fazendo manifestação Se não me engano Sábado Acho que foi ontem à noite Ele estava dizendo Estava no Rio de Janeiro Eu sou do movimento Dos patriotas Estava no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Não se pode nem filmar O movimento Não se pode nem filmar A sacanagem Porque se você tira o telefone Para filmar Ou para fotografar Você é roubado No teu telefone Se você sai no Rio de Janeiro Com o seu carro E desce do carro Para participar De manifestação Você perde o carro Não tem mais carro Aí você fala Como é que pode Chegar nesse ponto E o Rio de Janeiro Está no quinto No quinto mês De ocupação federal No Rio O que eu disse Que não ia dar certo E não concordei Com a ocupação militar No Rio de Janeiro Com a intervenção militar No Rio de Janeiro Isso é apenas objeto De manobra Do governo federal Ou para ganhar dinheiro Ou para ganhar tempo Ou para ganhar Olhar para Sei lá para o que é Para resolver Não é Porque não vai resolver Para resolver Não é Porque não vai resolver Para resolver A situação do Rio de Janeiro Em alguns pontos de São Paulo Como a frente aqui Da TV Leão Como o bairro de Gianópolis A Lapa Onde 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 Os pontos Da Cracolândia A Dorialândia A Dorialândia Porque não se faz Absolutamente Nada Tentei Durante 10 dias Falei Vou travar uma luta Aqui Liguei para a polícia Militar Vieram 10 minutos Saíram Aqui na frente E limpou Mas lá embaixo Lotou Lá embaixo No metrô Vocês não fazem ideia Como é que o metrô Deixa um negócio desse Não deixa Gilberto É a Defensoria O ministério Não sei o que Manda então Dá o endereço Desses caras Dá o nome Para mim Que eu procuro endereço E entrega a fichinha Para eles Dormir na casa Desses caras Leva esses caras Para dormir na casa deles Não precisa ser nem em casa Pode pôr na rua Na frente Do lado Na esquina de lá Ali perto Na redondeza Põe esses caras Para dormir na casa Do tal Do defensor Que não deixa Não deixa o que Meu Deus do céu Não existe lei Nesta cidade Não existe lei Neste país Ninguém mais segue lei Já vale Está valendo tudo Está valendo tudo Que Deus Nos proteja A todos Virou anarquia Generalizada Baderna Que está no livrinho Do comunismo Que se perca A dirigibilidade Que se perca A governança Que se faça A minoria Se exaltar E avançar Sobre a maioria Que a maioria Fique Deprimida Em casa E que a minoria Vença Brad Que os jovens Comecem a pensar Diferente Do que pensa a família Porque família É papai Mamãe E filhos Com Deus No meio Arrancaram Deus Faz tempo Não deixaram E nem permitiram Não deram chance Para ele Uma bala só Foi fatal E tiraram ele Dali do seio Das famílias No lugar dele Colocaram Cocaína Sexo Pornografia Pseudo Ensino Depois da minha geração Não se ensinou Correto e dignamente Neste Brasil Em detrimento A que? Em detrimento As pessoas Que sonhavam No seu imaginário Um país Socialista Onde eles Poderiam Distribuir Melhor a renda Entre as terras Sonho 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 E sonho Porque se os homens Fossem todos iguais Você poderia até aplicar A mesma teoria Mas os homens São diferentes Arrogantes Na sua própria natureza Os homens querem mais Mais E mais E vão ficando mais Arrogantes As barbaridades Que eu tenho Que eu tenho visto Que eu tenho confirmado Políticos perderam Medo De visita Ah, você está exagerando Gilberto Aconteceu comigo Está acontecendo comigo Eu ainda sou Do tempo antigo Eu ainda condeno Mal uso Das coisas públicas Eu ainda condeno O uso Para bens particulares De bens próprios Do estado Do município Da união E vejo esses Políticos Desgraçados Desgraçarem Com a vida Da nação E a gente Pagando carro Gasolina Funcionário Casa Almoço Café da manhã Janta Viagens Para todos eles E para suas famílias E para os lacaios Amigos De cada um deles Isso é lamentável Isso é podre Isso é nojento Mas de um nojo Que qualquer sal De fruta Vomita Brasil e brasileiros Traz minha bandeira Aqui Faz favor Estava prontinha Ali na porta Ela fica no cabide Da principal roupa Que a gente deve ter no dia Quando você entra no meu escritório Em vez de você ver o meu paletó Você vê a bandeira do Brasil E eu não sou hipócrita Só o pano Então por favor Obrigado Se vocês não tem isso aqui em casa Arrumem um Este manto Este manto aqui E honre este manto Porque foi este manto Que deu a vocês A língua Que vocês agora Estão ouvindo Nos seus ouvidos Pode até ser mal falada Por mim Me perdoe Língua pátria Mas eu estou usando você Para que faça 210 quase Milhões de De seres humanos Entender Que com isso aqui Não se pode brincar Não se pode jogar isso aqui No chão Pisar E fazer secar A lama E a podridão O cocô O xixi As coisas podres Que o Planalto anda fazendo Pega a sua bandeira Ouça o apelo Daqueles heróis Que foram hoje Em pontos isolados De todo o Brasil Pipocando E chamando Através Da internet O mais fantástico Meio de comunicação Do mundo Ouçam o apelo Vejam a qualidade Da segurança ali A polícia Parabéns A polícia militar Do estado de São Paulo Parabéns A polícia da região norte Parabéns A polícia civil Parabéns Parabéns E parabéns A marginal Hoje A polícia serviu Para o que ela precisa servir Proteger a população De que lado Gilberto? De todos os lados Manifestação pura Hoje Em São Paulo Berlândia Em Brasília Bauru falou que ia ter Eu não sei se teve Na minha Bauru Mas nós precisamos Urgentemente mudar o Brasil Vamos para a rua Estou incitando O amor à pátria A volta da educação Moral e cívica Deste Brasil O saber do canto A bandeira Principalmente do hino Da independência Do povo brasileiro Nós precisamos De união É fácil dizer Para vocês Um palito Da caixa De fósforo Eu quebro Dois Eu arrebento Três Eu como Quatro Começa uma dificuldade Com cinco Você ainda não consegue Mais quebrar Com seis Com dez A caixa tem Sei lá quanto Vinte palitos Quarenta palitos Você não quebra Um brasileiro Tomba Dois tombam Unidos Três Quatro Cinco Seis milhões Dez milhões Vinte milhões Duzentos milhões De brasileiros E não tem partido político Aí Porque eu tenho certeza Absoluta Que aqueles que se Não vou falar Odeio É uma palavra Muito forte Mas que aqueles Que não se Se entendem Se entenderão No bem Da nação brasileira Porque os comunistas Estão Prestem atenção Dividindo os irmãos Eles querem Repartir Eles querem Tirar A possibilidade Da união E a união É que vai Fazer com que Possamos mudar E limpar Como a gente quer Neste movimento Desses fantásticos Patriotas Com o apoio Dos meus Irmãos An Injustiçados Caminhoneiros O preço do arroz Quase que dobrou Em um ano Hoje Estava lendo Num dos jornais Aqui Que Presta serviço A Sei lá Quem Que os caminhoneiros Fizeram com que O custo de vida Não estivesse mais No meio Do programado E que A culpa A culpa Do aumento Do arroz Em quase o dobro Tá quase Dezessete Dezoito Dezenove Reais O quilo do arroz O que é um roubo O que é um Um absurdo Como absurdo é o preço Da gasolina Do óleo diesel Do álcool Etanol Um absurdo Nojento Um absurdo Dos absurdos E não vai ter Ninguém De saco roxo Pra dizer Basta Essa barbaridade Tem que acabar Chega Nós não Aguentamos Mais Tanta Sacanagem Façam as Contas Queridos Façam as Contas Quanto é Que tá Gastando a Câmara Dos deputados Por ano E diz que Agora vai ter Um tititi Que na volta Eles vão Combater A lava jato Diz que o Presidente Mas fofoca Porque também Pode até Querer Que não vai Conseguir Porque nós Não vamos Deixar Estão No recesso Conversando Dos bastidores Pra voltar A ter Aqueles Aconchavos Aconchavos De gabinetes Aquelas Tramóias Que eles faziam Pra Manobras Políticas Eu voto Você fala Que não Vota Você me Critica Eu critico Você E no fim A gente Vota E aprova O projeto A troco Daqueles bilhões De reais Que vamos Meter a mão Na bufunfa Do povo Brasileiro Porque eles Querem que o Povo se Exploda São mentirosos Enganadores Assim como Muitos E a maioria Dos mentirosos Enganadores Que usam A falsidade Diante de câmeras De microfones Para dizer Que são Bonzinhos Ou bravos E é mentira E é mentira Quando ficam Sozinhos Você bate o pé E fala Uma barata É tática De guerrilha Para convencer Você Que eles são Os Bambambans Que eles são Os bons Da boca E aí Você Vai Agora Eu sou Candidato E você Vai E quebra Tua cara De novo Tome Cuidado Com o que Estão E com os Que querem Estar Que se Se você Quiser Conhecer Uma pessoa Dê Ou tire O poder Dela Quer Conhecer Uma pessoa Dê Ou tire O dinheiro Dela Porque o dinheiro É sinônimo De poder Ainda mais Nesse Brasil Aqui Que o cara Compra voto Com cachaça O cara Dá a dentadura Mas só a parte Debaixo Depois se ele for eleito Ele dá a parte De cima Onde Ele dá a butina Para o jeca Nosso lá Que eu sou um jeca Também do interior De Piracicaba Onde o trem Faz pir Corcorcor Dô a butina Para você Ele só dá Que pé Que você usa Que pé Você é direito Ou esquerdo Ah eu sou Eu sou direito Sou destro Então ele dá esquerdo Se eu for eleito Você vai buscar o direito Você chega na casa Do sujeito Depois lá Tem uma sapataria Só com o pé direito Para entregar Então nós não podemos Mais viver desse jeito Nós não podemos Mais continuar Aceitando Um país Desse jeito Um país Das falcatruas O país Onde o ídolo Do futebol Vai para a Rússia E fica caindo Leva a porrada Está certo É injustiçado Está certo Tem os seus direitos Também Mas tinha os seus Deveres antes E vira chacota O Brasil No mundo todo Tudo isso acontece Nesse país Que você não pode Deixar que aconteça Fazendo o que? Protestando E agora é a hora Vamos protestar No mínimo Eles vão ficar Assustados E devem E com razão Porque nós Estamos vivos E juntos Nós queremos Um mais um Mais um Mas nós queremos PG Progressão Geométrica Para mudar Esse Brasil E atenção Agora vamos falar De uma outra coisa Aqui Marcinho Chegou hoje aqui Muito debilitado Estou muito preocupado Tenho que conversar Com a Malu Nem o remédio Azuzinho Resolve a situação Dele mais Está muito 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 Não resolve Azuzinho O problema Do Marcinho Agora tem que ser O roxo Ou o vermelho Aqueles remedinhos Que você toma E o zoião Já fica vidrado Assim Nem Malu Resolve o problema Da baixa estima Do Marcinho Hã? Agora ficou sabendo Malu Ele se ferrou De novo Acabou Então preste atenção Mas os amigos Estão aqui para isso Não é nada grave Nada grave Nada que um beijão Nada que um beijão Gostoso seu Não resolve Está triste Que roubaram O computador do menino Olha como eu concerto Bonito gente Roubaram o computador Do menino Levaram junto Não sei o que Ainda bem Que não levaram ele Eu falei É isso que eu estou falando Está desnoteado O homem aqui Calma Que ainda bem Que não te levaram Gilberto Eu sentei Na sua gente Chorei Feito uma criança Continua chorando Deus do céu Porque não acabou Ainda O homem Quando passa Por tempestades E furacões É assim mesmo E não adianta Falar lagartes Lagartixas Chapos Esse negócio Atenção Você dos estados Do Brasil Você Que tem automóvel Presta atenção Agora Eu e você Aqui O estado Está tirando O couro Está tirando A alma Está tirando O sangue Do cara Que comprou O carro E pagou Imposto Não Olha a sacanagem Eu não terminei Na minha Na minha Na minha Na minha Lista O cara Compra o carro Já Paga imposto Mas assim Não é pouco imposto 58% Do valor do carro Imposto Sem falar Na taxa Que ele paga No tal Do IP IP o que? Imposto De produtos Propriedade Veículo Automotivo Eu já ia inventar Uma outra aqui Você já Está pagando Aí você paga O que? A placa Quanto custa Uma placa? Cento e poucos contos É isso? Na minha época Vai falar que subiu Que eu vou Mandar tirar Tira o tubo Paga a placa Só que você Não pode Andar com o seu Carro novo Que custou 58% De imposto Se a estrada Não estiver boa Então você pagou O que? Para arrumar a estrada Imposto Pedágio IPTU Guia do asfalto Não sei o que Só que o carro Seu que é novo Você não pode andar Porque a violência Está muito O que mais tem No Brasil É bandido Em volta do Brasil Tem país bandido Também Que aceita os carros Então você tem Que fazer o que? Seguro Aí não sei quem Que você pôs lá Para ser governador De São Paulo Ou para ser presidente Ou para ser deputado E não faz Resolve Eles é que resolve Quanto é que você pode Andar na rua Você não tem liberdade É país livre Mas você não tem liberdade Você só pode andar 40 Você pode andar 50 Não existe mais Aquele negócio De cada um É responsável Pelo que faz Se eu fosse presidente Governador Sei lá o que Você podia andar Quanto você quiser Você matou Você vai morrer Você correu Foi pego Em exagero Por aquela via ali Você põe um Estipulava um lance Você vai responder Por aquilo Agora não Você tem que andar 40 Aí você anda 40 O cara na carroça Vem do teu lado Na carroça E assalta o C Que está com o Mustang Na carroça Aí você fala Não, não Ele fala Vamos aumentar para 50 Aí você vai E compra uma Ferrari É o cara que vem com a bicicleta Pega você E assalta você Porque ele não põe segurança É o país torto E agora eu descobri Nós descobrimos aí Porque chegou para mim Isso que é amigo O cara joga para ele Chegou para mim Eu estou rindo Não é para chorar A gente Inventar o tal Do regime progressivo Das multas Para carros De empresa Que já pagam O dobro Da multa normal Já pagam o dobro Porque as empresas Às vezes Não identificam O condutor Porque no caso Da minha lá Aqui tem uns 10 Que dirigem Pegam Vai ali Não tem como Não tem Não tem como Ah tem Fazer planilha Então paga um outro funcionário Para fazer planilha Para mim Aí o carro é multado Agora eles resolveram Um novo sistema E faltou dinheiro Depois fala que a multa É para castigar o infrator Não A multa é para encher O rabo do governo Do estado de São Paulo De dinheiro A multa é para encher O rabo do governo Do estado de São Paulo De dinheiro É governo do estado de São Paulo Chegou aí Tem o governo de Minas Tem o governo do Paraná Tem o governo de tudo quanto é lugar Viu gente Então presta atenção O que está acontecendo Você é multado uma vez Com 130 Como o carro de empresa Quando você vai pagar a multa Vem 260 conto Papil Já castigou lá A tua empresa Você E etc Aí você Multado a segunda vez É vezes 2 Os 260 É isso? Vai ver se eu estou entendendo certo Aí você é multado a terceira vez É vezes 3 Os 260 É isso? Dependendo do tipo de multa Né? Pelo mesmo tipo Geralmente É por velocidade Acima do normal Em lugar não permitido Que eles falam E dão aí Eles dão uma porcentagem Que Um país sério É 10% a mais E que aqui É 2% Dependendo É 1% 30% 7% Eles inventam Eles inventam também A porcentagem Aí você tem 10 multas Numa empresa Durante um ano A multa de 260 Conto Vai para 2.600 Brincando Vai para 26 mil Se você não tomar cuidado É verdade o que eu estou dizendo Eu não estou brincando Estou falando a verdade É um roubo Oficializado Pelo senhor governo Do estado de São Paulo Senhor governador Geraldo Alckmin Antes de sair Deixou essa Essa pipinosa Escandalosa Que deve ter vindo De Brasília Obedecendo Lei federal Sei lá Do senhor Como chama O presidente da república MT É o que está Na planilha Do dinheiro Da propina Dos portos De 1999 São caras lidos São caras instruídos MT Não é Michel Temer MT Na planilha Do coronel Que tem aquela empresa Que não justificava Receber aquele dinheiro Que ia para o MT E o homem está livre É presidente do Brasil E o outro Que está aqui Cobrando não sei quanto Das multas das empresas É candidato A presidente do Brasil Não sei por quanto tempo Não sei por quantas vezes Não sei por Para a eternidade Não põe uma pessoa nova Para representar Uma população nova O meu amigo Meu irmão Não tenho vergonha De ser amigo Do Crivella Viu gente Não tenho vergonha Mas ele é pronto Ele tem que pagar Ele pisou E agora acaba de sair Que a justiça Acaba de determinar O bloqueio Dos bens Do prefeito Do Rio de Janeiro Crivella 3 milhões e 100 mil reais A justiça federal de Brasília Determinou o bloqueio De bens No valor de 3 milhões e 100 Do prefeito Do Rio de Janeiro Marcelo Crivella É de tudo quanto é área Que vem essas coisas Mal explicadas Desde quando viajou Com aqueles amigos Para lá Depois vir agora Vazou o áudio Para mim Mandaram aqui para mim Você fala Meu amigo O que você está fazendo Você é um cara correto Vai fazer Vai cuidar da tua cidade Eu sei que passa No teu coração Não caia na conversa Desses caras Que falam E que fazem as coisas Em nome de Deus A justiça federal De Brasília É meu irmão Em Cristo Mas eu não sou Da igreja dele Determinou Também se fosse Não tenho nada Que satisfação Adap Determinou o bloqueio De bens O valor de 3 milhões e 100 mil Do prefeito Marcelo Crivella Do PRB E de outros Oito investigados O Charles falou Que está arrumando A sala lá De Jatilívia Terminou o último E a Fátima Está dizendo Fofo Aqui é uma festa Viu gente O Crivella Voltando Marcelo Crivella E outros Oito investigados Além de uma empresa A decisão É do juiz Da vigésima vara Do Distrito Federal Renato Borelli O juiz está errado E eu tenho certeza E eu conheço Crivella Ele é a favor Da investigação Porque se o cara É do bem Não tem que se Chatear Porque está sendo Investigado Não tem que se Chatear com perguntas Daquele tipo Que eu faço De onde veio o dinheiro Já fiz Essa pergunta Para os testemunhos De Jeová Tive a pachorra De fazer Essa pergunta Para os adventistas De onde vem o dinheiro Acabou de sair Essa notícia E amanhã Nós queremos Uma explicação Quero advogados A favor Advogados Que saibam Desse negócio De lei de trânsito Aqui De multas Quero Alguém Que me ajude Aqui Que possa Me explicar Esse negócio E como é Que nós vamos fazer Para derrubar Esse negócio Não é por mim não Eu devo ter Só umas 3, 4 Eu fui para Bauru Agora essa semana Com urgência Mas Tem empresas aí Que num ano Fazem 20 multas 30 multas E já pagam Uma fortuna Já pagam O ardor E que devem pagar Porque Ninguém está aqui Indo contra a lei Nenhuma O cara passou O limite De velocidade Você é contra a lei Meu amigo Não né Contra o limite De velocidade Não Não é O que nós somos Contra É o roubo É a armação Na calada da noite É a safadeza É a má fé Quando o administrador Tem que pensar Na população Para que a empresa Dê bons lucros Para que ele possa Pagar bons impostos Bons salários Ou pelo menos Mantê-los E não fazer Como está fazendo Como chama o presidente MT Está na planilha De 1999 Do Porto de Santos Daquela empresa Do coronel Amigo dele MT Ou estão achando Que é para o Mato Grosso Que vai tudo isso E bem que o Mato Grosso Também anda meia boca É isso Nós não podemos Aceitar O desmando De governos Como estamos Vivendo agora O desmando Da prefeitura De São Paulo Nessa Farrolândia Farrolândia Está acontecendo Em São Paulo Uma farrolândia Da prefeitura Ah mas o prefeito O Bruno Covas Otimamente Otimamente Bem intencionado Muito bem Intencionado De verdade Tem um DNA Muito bem Intencionado E muito bem dirigido E resolvido Para a política Ah mas E o Dória Muito bem Intencionado Aliás não é político Ele não foi prefeito Está explicado Não adianta eu falar Que ele foi um dos piores Prefeitos que São Paulo Já teve Não Ele não foi prefeito E São Paulo Precisa de prefeito Não de gestor São Paulo O Estado O Brasil Não precisam De gestor Precisam de Prefeito Governador E presidente São Paulo Não precisa de artista De gente famosa Não O Brasil Não precisa De bons homens De boas pessoas E para ser presidente Do Brasil A pessoa não tem que conhecer Economia A pessoa não tem que conhecer Engenharia de estradas Telecomunicações Volume métrico Volume absoluto Não tem que conhecer A pessoa tem que ser boa A pessoa tem que ser honesta Porque se ela for honesta Ela vai falar Eu não entendo disso E qual é o mal De ela não entender Olha Precisamos dar um projeto Para que os canoeiros De Alagoas Não é canoeiros Como chama aqueles caras aqui Como chama aquele Como chama aqueles barcos Que tem a vela lá Os barcos A vela Da Alagoas Que saem para pescar Que tem os pau Assim Os jangadeiros Precisamos fazer um Um projeto Para os jangadeiros Do nordeste Do Brasil Para que eles sobrevivam Presidente Os jangadeiros Presidente Presidente sou eu Eu sou do interior De São Paulo O que eu conheço De jangadeiro Seja honesto Vamos chamar aqui O mestre jangadeiro Zepa Mestre Zepa A jangada De sete pau Na travessia De um canal Muito Vai fazer Tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Então é ele Que vai falar Para o honesto Governante O que deve ser feito E o que não deve ser feito E dentro E dentro Da moral E dentro Do bom senso Da honestidade De um governante E nem olhar Para lado Ele pode olhar Para saber Quanto é a porcentagem Que ele vai levar Não é? Como é hoje A praxe Menos do Temer Menos aqui Menos ali Tá tudo errado E nós é que estamos Mais errados ainda Vamos dar chance A esse país Cacete De um país lindo Maravilhoso Que é debochado Nos quatro cantos Da terra Por ser o país De maior corrupção Depois da Coreia do Norte É isso Que vocês entenderam Sim Como a Coreia do Norte O país Que tem mais corrupção No mundo A Coreia do Norte Porque até uma bala De hortelã lá Não pode É proibido chupar Pode chupar o papel A bala você tem que dar Para o ditador Para o comunista Para o safado Que enrolou o povo E por o povo Ser covarde Porque não se deu conta Que é maior Do que qualquer Tropa de exército Que é maior Do que qualquer Pensamento político Se a covarda Nos seus casebres E ali fica Comendo arroz Com arroz Pão com taio Ou só taio Se não tem pão Marginal Tietê Radar pra todo Voltou Cara Voltou Fui Fui Marginal Tietê Radar pra todo lado Tá tendo arrastão Todo dia No horário de pico A noite Ninguém faz nada Putos É o Alex Bat Mas não falou Da onde é É de São Paulo Marginal Tietê Burro Você também Gilberto Pelo amor de Deus Tá ficando Eliane Prietro Semionato Não tem Não falou Da onde é Eliane Ajuda amiga Cidade E o estado Não tem honestos Para eleições Faxina Primeiro Você Eliane Você Devia sim Você Dê um passo A frente Faça um serviço Para a tua nação Ocupe uma posição Na sua rua No seu bairro Se tiver condição Impossibilidade Seja uma vereadora Da tua cidade Uma candidata Prefeita Com voz altiva Mulher Eu voto na mulher Não me venha Com Dilma Rousseff Aqui pelo amor de Deus A Nádia Gonçalves Nos ajude a divulgar Nossa manifestação Não ajudo Nádia Eu estou nela Eu estou nela Nádia Conte comigo Sempre Tudo que o Brasil Precisar Tem que contar com a gente E nós temos que Dê data e horário Que vocês vão me ver Eu vou sim Não tenho medo Não tenho motivo Para não ir Aliás Só tenho motivos Para ir Para estar junto Dos irmãos Brasileiros Patriotas De verdade Tenho orgulho De ser brasileiro Orgulho Brasil me deu Mais do que eu precisava Menos do que eu merecesse É verdade Mas muito mais Do que eu precisava Brasil me deu O maior pai Que eu já Podia sonhar em ter A mãe que eu tenho Maravilhosa Os meus irmãos E a minha família Cujo é essa Esse pedaço aqui Faz parte também dela De nada De nada De nada Não, mas eu não vou deixar herança Ele não precisa ficar feliz Se não tem herança Eu sou pobre E não tem herança O que eu tenho É para viver É isso que eu quero Que vocês sintam É disso que eu estou falando Eu estou falando Eu estou falando De ser feliz Eu estou falando Do norte Do nordeste Eu estou falando Do sul Do centro-oeste Eu estou falando De todos os cantos Dos 17 mil Quilômetros De fronteira Que este país De 8 mil De ponta a ponta Tem Vamos nos ajudar Vamos tirar A preguiça Vamos tirar O medo Vamos colocar Certeza nisso Porque nós somos 210 milhões E mais um O um que faz a diferença De absolutamente tudo O um que pode E que pode não Que com a sua vontade Um piscar de olhos E Que é o nosso Deus Jeová Vamos para a luta Luta de amor Sem violência Não com A pessoa que usa De violência Ela perde a razão No primeiro Levantar de braço No primeiro Bradar de voz Para ofender Um outro irmão Vamos unir Os brasileiros Não vai ter mais Mortadela e coxinha Nós vamos sentar E a mortadela Vai servir um pouquinho Para nós E nós vamos Servir um pouquinho Olha eu Olha eu Olha eu Dizendo para nós Olha eu Me colocando aqui Esqueçam Vamos unir os brasileiros É isso que eu estou Pedindo Para os hashtag Amigos do Leão Vamos divulgar Vamos falar Convide pessoas Para vir conversar comigo Que maravilha De noite Vocês Dando a opinião De vocês Tudo que vocês Estão escrevendo aqui Estão me avisando Está todo mundo Lendo tudo Parabéns Não é preciso Concordar com todos Ou comigo Eu não sou o rei Nem o senhor Da verdade Mas eu leio Eu tenho a minha informação Eu faço a minha Compreensão E respeito Opiniões Mas como Na minha vida O que eu mais respeitei Foi opinião contrária Senão nem vivo estaria E é muito bom A gente Ter contrários De opinião Irmãos de luta Gente Para conversar Solidão A solidão De pensamento É pior que existe Como é bom ter Gente Para caminhar Junto Gente Para dividir A opinião Por que será Que ele está pensando Por que será Que diante de tudo isso Ainda gostam Do cara Eu penso assim A partir de amanhã Estamos trabalhando Para desvendar Por que As multas Do Detran Aqui de São Paulo Passaram a ser Desse jeito Dessa forma O que nós Podemos fazer Vou divulgar Na TV Leão O que nós Podemos fazer Para acabar com isso Os caminhoneiros Minha paixão Todos sabem Da vontade Todos sabem Que eu um dia Quis ser caminhoneiro Um dia Quis ser Quis guiar caminhão Não consegui ainda Mas o Fernando Diz que vai me pôr Para guiar caminhão Foi ele Que falou isso Vamos ver Fernandão Fernandão Ontem Ou foi hoje Eu ouvi Um dos secretários De Roraima Lamentar Lamentar A ausência Do governo Federal Onde mais De 60 mil Venezuelanos Passaram Para vir Ao Brasil Onde apenas 1.200 Desses 60 mil Foram espalhados Por outros Estados Do Brasil Segundo Aquele secretário Se não me engano É do bem-estar social Ou da Assistência social Reclamando E denunciando Segundo o secretário Que falou Não sei se ele falou Na rádio Jovem Pan Acho que foi Que o governo Federal Nada faz A não ser Dar dinheiro Para o exército Montar tenda Para segurar Aquele povo Da Venezuela Sabe por que Gente Porque ele é Parceiro Do sanguinário Do bandido Do salafrário Maduro É parceiro Eu vi uma vez Um comício Um discurso Do Como chama o presidente? MT MT O que está escrito Na planilha De Santos Lá Da empresa Do coronel Pegando dinheiro Para repassar Para o MT Está escrito Lá na agenda Na planilha Os venezuelanos Nossos irmãos Que merecem O respeito Admirável De todo De todo Vizinho De todo Irmão Mas eles Não podem Entrar no Brasil Como estão entrando Trazendo Cachumba Trazendo Malária Trazendo Paralisia Infantil De volta Gripe Cachumba Coqueluche Varicela Sarampo Agora Trazendo A nova A nova Atenção Meninos Doença Venéria Quase que Incurável Diante do Poderil Do vírus Da bactéria Uma super bactéria Numa nova Doença Venéria Vinda Da fronteira Não é Da Venezuela Vem de fora Está chegando O Brasil Já tem casos Então Pelo amor De Deus Camisinha Exames Periódicos Combatam Mal E 60 mil Você põe lá Entraram 60 mil Segundo ele 1.200 Saíram 58 Mil E Oitocentos Continuam lá 58 Mil Pessoas Numa cidade Num estado A cidade tem Acho que 500 Mil habitantes 60 mil É mais que 10% Da cidade Como é que pode O maquinário De um estado Desse jeito Como é que pode O estado Roraima Assistência social Eram 700 Consultas 700 Consultas Mês Nos postos de saúde De Roraima Rondônia Tensão Atenção Passou Do ano De 2017 De 770 Consultas 770 Consultas Passou Para 12.800 Quase 15 mil Consultas Acho que é no mês Não é por ano não E o governo federal Que deveria ter a obrigação Não de proibir a entrada Mas de Controlar Doença A maior denúncia Para tudo Para tudo É terror A maior denúncia Agora Lembrei Era isso que eu ia agora cobrar Como chama o presidente MT Doutor MT Que é o que está Na planilha Lá de 1999 No Porto de Santos Que recebeu Não sei o que Da empresa Do Coronel Amigo Doutor MT O senhor Está sendo Cúmplice E pagará Com a culpabilidade Do assassinato De brasileiros De crianças Jovens Que receberam Tiro A esmo No Rio de Janeiro Em qualquer lugar do Brasil Porque é por ali Segundo denúncia Hoje Do governo de Roraima Que está entrando Drogas A perder De vista Para cada Dez caminhões Que passam Por ali Lá da Venezuela Sete Seis Estão Repletos De drogas Veículos Não é só Veículos E atenção Pior Arma Armamento Pesado Armamento Como fuzil Retralhador Entrando Pelo mesmo Lugar Que estão Entrando As pessoas Da Venezuela Pelo mesmo Lugar E o senhor Sabe disso E vem o senhor Jugman O ministro Todo Imponente Do que que ele é Ministro? Da defesa? Ministro Da indefesa Veio hoje Falou uma Barbaridade No rádio Uma barbaridade No rádio Assinou Atestado De burrice Incompetência Ao mesmo tempo Vamos mudar O sistema Penitenciário Federal Aí o O cara Que Que acha Que agora Entende tudo De 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 Advogado Lá Que eu adorava Ele agora Tá com uma Nossa Não dá pra ouvir Presta atenção Tá dizendo Então por que que não Passa pro estado? Porque nós temos Mais de mil e duzentas Penitenciários dos estados E nós E lá tá uma balbúrdia Tá uma anarquia Não adianta o senhor Arrumar a federação Se a federação É Ou são os estados A federação São os estados É o estado Os estados É esse negócio aí Mas Assinou um atestado De burrice É acéfalo Ele diz que Ele vai arrumar O sistema Penitenciário Federal Que é um Puff Puff Mas ele não Pode mexer Com o sistema Penitenciário Estadual Que está na mão De PCC E P PV? Não O do Rio Como é que chama O do Rio CV Comando Vermelho É isso Ó O secretário O ministro Da defesa Do Brasil O Jugman Eu não posso Mexer Nas penitenciárias Dos estados Porque elas estão Controladas Pelo PCC E pelo PV Partido Não Pelo Comando Vermelho Pelo CV Pelo Comando Vermelho Não diga Ministro Então o senhor está dizendo Que nós estamos Não diga O senhor está dizendo Então Que o senhor é um Puta do incompetente E que o Presidente MT Que está na planilha Lá da propina De Santos O MT É um Figurante Aí no Que vergonha Que estapafúrdia Notícia Que conclusão Idiota O senhor chegou Que cinco meses De ocupação No Rio de Janeiro Pra que? Pra nada Pra gastar dinheiro E colocar o peito E a cabeça Dos nossos bravos Soldados As forças armadas Em risco Foi mostrado Durante todo O final de semana Traficantes Da Rocinha Traficantes Ali do lado Que eu esqueci o nome Que eu conheço bem Do lado Do quartel Ali da aeronauta Da marinha Do Brasil Os soldados Fazendo exercícios Físicos E outros Guardando Senão eles são Assaltados E os bandidos Na rua Na frente Da guarita Na frente Colocando barricada E com fuzis Na mão É uma vergonha É uma safadeza É uma estupidez Ministro Júlio O senhor tem que sair Daí de cabecinha Baixa E prestar conta Para uma pessoa séria Porque o chefe Do senhor Não é sério Não é sério Eu só quero ver O meu povo feliz Eu só quero ver O Brasil andar E não está andando Está engatinhando Está fazendo cocô E sentando em cima Eu só quero ver Este país aqui Dar a sua população Que sofre Feito uns Só a sangue Para pagar Os quase seis meses De impostos No seu trabalho diário Para essa teta furada Que é O governo Que gasta E que agora Tem nos seus deputados Votando aí Seis bilhões a mais De gastos Não concordando Com a seriedade Das contas públicas O próprio governo Dizendo que tem que ser Severo Austero E na verdade Desencadeou uma Diarreica Gastança Nos cofres Da união Lamentável Muito lamentável Zé Roberto Souza Estamos fazendo o que Que não muda o rumo Desse país Isso aqui é Zé Roberto É que o povo É esperado na rua E não vai Cagão Munda mole Acovardado Veste o verde e amarelo Só em copa do mundo E depois esconde A camisa de vergonha Do vexame Que deu a seleção brasileira É só isso que serve E o duro Que esconde Nós mesmo Porque nós na rua Somos espelhos Um do outro Então Você não vê mais Nenhuma camisa Verde e amarelo Usando aí Você só vê usando Quem não tem mais camisa No guarda roupa Para usar Vai usar aquela Porque está esperando Secar a outra Coisa séria Viu Seríssima Deixa eu ver Quem que é WhatsApp Boa noite Leão Ao Adriano Lá da minha Lucélia Alô Lucélia Alô Rádio Difusora Mauri Leio Estão dizendo Que irão começar A reativação Do trecho Da ferro Que liga Panorama A Bauru Que pertencia A antiga Fepasa Pertence ainda Qual sua opinião Sobre isso A boatos E até fotos Que já tem Trecho de obra Cuidado Cuidado Se fosse um Se fosse um Governador Trilho Olha só Quantos engenheiros Cozinheiros As mulheres Chefes de estação Maquinistas Olha que coisa linda Os novos trens Com aceleração De até 400 km por hora Mas não adianta O país é um país De ignorantes A moça gravou O país que eu quero Você chegou a ver? O país que eu quero Para o futuro É que tenha trilhos De trem Que não matem Tanto cachorro Como mate aqui Então tem que pôr Lombada Nos trilhos De trem Garvou sério Está rodando a internet Esse é o país Que eu não quero Que vídeo Leão Essa vida de caminhoneiro A ver tanta coisa Dá uma olhada Nessas imagens Estou em Imperatriz Do Maranhão Eu sou o Nego Som de Alegrete Eu sou O meu apelido é Nego Sou de Alegrete Rio Grande do Sul Um abraço É esse vídeo aqui? Deixa eu ver Faça favor Mostra pra mim Voou e entrou dentro Só vou mostrar aqui Uma coisa Que qualquer motorista Falar Diz que é história De caminhoneiro Aí igual Eu disse uma coisa Passa um carro pequeno E bate no jumento Onde o jumento foi parar? Você está doido Rapaz Pode abrir aqui? Meu Deus Rapaz Qualquer um Não acreditaria não Lá está o carro pequeno Desligado Jesus Proteja os caminhoneiros O Brasil Onde reemparar o jumento? Ó estrado Que está o coitado Do animal Que morreu inocente E o motorista Diz o senhor Não acreditaria não Não acreditaria não Caralho velho Opa Agora eu vou te dizer Se pega do lado Do motorista Ah salvou o motorista É Rapaz Meu Deus do céu E o pessoal do carro Não se machucaram não Vai Não Graças a Deus também não Parece que quem é dirigindo Bateu num carro É Entrou aqui ó Voou e entrou nele Deixa eu agradecer ele De coração É pra isso que serve a TV Leão A TV dos caminhoneiros do Brasil A verdadeira imagem A TV que tem o cheiro Não é nem TV A web que tem o cheiro Do caminhoneiro do Brasil O cheiro do povo brasileiro É imagem e som e cheiro Aqui da gente Deixa eu ver O motorista de ônibus Me mandou também Vocês podem usar E abusar da TV Leão O nosso WhatsApp Pra você mandar Vídeos como esse Ou auto de infração Que mandou aqui É esse motorista Vocês podem usar O nosso WhatsApp Por favor Lucas Põe na tela o WhatsApp Pra nós aqui Pra todos eles Já tá na tela Tá aqui ó SB Tran São Paulo Fui no banheiro E fui multado Sou motorista de ônibus De São Paulo Eles só querem a multa Que absurdo É o Armandinho Armando de Sapopemba Não vou dizer Todo nome não Armandinho Preservar você Armandinho lá de Sapopemba Mostrou pra mim sim Armando Põe 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 Deixa eu ver aqui Quanto foi Deixa eu ver Quanto foi Foi multado Rapaz Foi multado Lá em São Caetano São Caetano Metrô Tatuapé Ele foi fazer um xixe Nós não temos mais gente Compreensiva Nesse país Nós temos invejosos Gente que quer detonar O vizinho da tua casa Te entrega Porque você tá colocando Uma coisa diferente Ele acha que é irregular Porque ele é picareta Acho que você é picareta Aconteceu comigo É um puta De um picareta Ele acha que você tá fazendo Picaretagem também Denuncia Você morre Eu tenho pena de gente assim Eu tenho pena de gente assim Tá aí ó Armandinho de Ação Que Deus te proteja Aquele motorinho de caminhão E como chama o meu amigo Do caminhoneiro Que passou na estrada aí Gente passe os seus recados O seu vídeo Passe o seu áudio A TV Leão tá aqui A TV Leão é a cara A alma do caminhoneiro do Brasil Do trabalhador do Brasil É pra isso Nós estamos aqui O Nego né O Obson Obson O apelido é Nego É lá da onde mesmo Nego de Edson Nabem O Brasil é verdadeiro circo Os palhaços Bananas Somos nós Povo brasileiro Lá de Cornélio Procopio No Paraná O Edilson Nabem O Edilson Nabem Rangel Cristofolini O Nego é lá do Alegrete Não é? O Rangel Cristofolini Tá aqui comigo Boa noite amigo Jancardo Jancardo e Rangel Eu vi esses dois Olha só como o mundo é pequeno Vocês sabem que eu durmo pouco E eu ouço tudo de rádio Eu ouço tudo de Peixis Eu tenho os nomes no Peixis Eu não vou dizer aqui Porque o nego vai saber que é eu Mas eu tenho os nomes no Peixis Eu converso com o mundo inteiro É Peixis Caminhoneiro O capa Macanudo E os negros andando Todo dia eu tava ouvindo Caju e Castanha Quem tava lá É Rádio Capital ali né Madrugada Três da manhã Sei lá quanto que de manhã Jancardo e Rangel Canta sucesso um pedacinho Pros caminhoneiros do Brasil Pra você que é patriota Pra você que entende O que significa isso aqui ó Tá aí meus meninos Mais ou menos menino também Não é assim Sei que não mereço outra chance Porque eu te magoei demais Inconsequente fiz errado Estraguei tudo Isso não se faz Mas eu preciso uma chance Pra poder mostrar que eu mudei Sim Eu reconheço que errei Estou aqui pedindo o seu perdão Caração Eu prometo amor eterno Não tinha outra Não tinha mais atenção Ei Larilarai Mas eu preciso uma chance Pra poder mostrar que eu mudei Olha que música Gente linda Pois eu sei E você é a minha vida Foi Deus que te escolheu pra mim Você é parte que se encaixa Ei caminhoneiros do Brasil Acelerando Vai devagar que tem buraco na frente Vai devagar que tem buraco Estou pedindo uma chance Para provar pra você Que eu te amo Aí Jancardo e Rangel Carinho pra vocês Deus abençoe Muito obrigado Guaramirim Santa Catarina Rangel Um abraço Mostrou que é amigo dos dois Muito obrigado Guarapuava Paraná Márcia Julinhaque Carinho Guilherme Gregório da Costa Leão Boa noite Sou seu fã Desde 92 Me dê um oi Guilherme Tamo juntos É ó Nós Viu Igor Upes Boa noite Leão Aqui a Caxias do Sul Espalha essa mania Toda segunda-feira Às oito da noite Tem Rádio Leão Espalha essa mania No Face É só entrar lá É TV Leão Como que é mesmo? Ajuda aí TV Leão Oficial É facebook.com Barra TV Leão Oficial Tá certo? É isso aí Um beijo também Para o pessoal do Youtube E meus amigos também Aí do Google Pessoal da Google Aqui em São Paulo Lindo Do escritório Pessoal todo aí Do Face Do Google Todos os amigos Do Twitter Do Insta Enfim Tamo viajando por todas Graças a Deus Olá Gilberto Deu uma força Para o pessoal Do canal Zelo É isso? Pessoal que fechou A Marginal hoje Como uma manifestação Para mudar o Brasil Estão retransmitindo O seu programa No canal Zelo Muito obrigado Lima de Presidente Prudente Acabei de ouvir você Sendo retransmitido Pelo canal dele Tem uma galera séria Muito grande Que te admira Estão precisando Da sua ajuda Obrigado Pelo retorno Você só prova Canal PX Caminhoneiro É fronte Brasil Caminhoneiro Aí eu ouvi hoje lá Um deles Igual os militares Eles falam É selva Aço Muito boa noite Brasil Muito obrigado a vocês Aos patriotas Ao pessoal do canal Zelo Com muita humildade Eu estou agradecendo E agradecendo Essas milhares de pessoas Que a partir de agora Passam a consumir Este conteúdo Também no Youtube Daqui a Meia hora Na próxima segunda Eu estou de volta Às oito Faça disso um vício Traga o seu assunto Vamos discutir juntos Este aí Concorde você ou não O que interessa É a sua união Que o Brasil Precisa combater Esses Descarados Comunistas Que querem tirar De nós A nossa família A nossa paz E o nosso futuro Nossa bandeira Jamais será vermelha Verde e amarela Sempre Um beijo Aos caminhoneiros Taxistas Motoristas E eu volto Na quarta Quatro da tarde Meia horinha só Com o rugido E em breve Novidades também E todos os dias Coisas novas 24 horas por dia Na tvleão.com.br O seu canal tvleão.com.br Gostaram da nova Canal Prinha aqui Da espuma Tô falando Que eu sou Chico Boa noite Brasil E faz bem ao coração Amanhã é um novo dia Seus problemas você vai Encontrar a solução E vamos lá Deixem-se Deixem-se